Eu e os rapazes, eu diria que a gente tá se saindo bem. Não bom o bastante pro Pearson, mas nada é. Talvez eu volte pra casa até o Natal com umas medalhas no peito. Mas antes, temos que tomar Merrigan. Shmelin contra Lamota? Shmelin teria nocauteado Lamota. Sem chance. Shmelin é nazista. Atiraria nele sem pensar. Transformaram ele no garoto propaganda. Aquele cara não teve escolha. Todos nós temos escolha. Sabia, Nietzsche disse que só a foto... Isso é falatório demais, tá. E Lewis versus Sugar Ray Robinson? Se for o Lewis de 1938, Robinson ganha fácil. Olha quem voltou querendo mais. Achei que ia voltar só na semana que vem. Não depois que soube que um bando de filhos da puta estava prestes a tomar Merrigan. Bom, a estratégia tá funcionando. Nesse ritmo, vamos estar em casa no Natal. Não fica parado aí, vamos dar uma olhada. Está bem. Nada mal, né? É, já vi pior. É bom ter você de volta, soldado. É bom estar de volta, senhor. Está bem, rapazes. Temos uma oportunidade única aqui. Essa é a nossa chance de sair da Normandia. Não vai ser fácil. As SEBs são bem defendidas e tem relatos de tanques alemães na área. Mas se conseguirmos defender e manter Merrigan, teremos as estradas. E se Zusman pode levar uma facada na barriga e voltar pro fronte, gosto mais das nossas chances. Sempre apostem em um vencedor, senhor. Para Turner, nos protegendo em seu chamado nobre. Vamos indo. A guerra tem um péssimo hábito de ficar no caminho. Muito bem, primeiro pelotão, vamos nos mandar. Vamos, vamos! Ei! Sabe que um ferimento desses leva oito semanas pra sarar. Tô pronto, sargento. Tem minha palavra. Ah, a sua palavra, né? Não significa nada pra mim. Então você tá bem, é? Tô bem e excelente, senhor. Você tem colhão, soldado. Só não quero vê-los. Tanques rodando! Aguentem firme. A coisa vai complicar. Cadê a novidade? Acho que o Pearson gosta de ti. Como o leão gosta de carne. Vamos, vamos! Parece que você tá aguentando bem. E você? Não podia deixar ficarem com toda a diversão. Diversão não é permitida com o Pearson. Sabe por que ele tá sempre no seu pé? Passagem de Kessarine. Perdi meus melhores amigos lá. É, ele recebeu um artigo 15 e rebaixamento. Ele tinha que ser o bonzão e seus homens pagaram o preço. A missão tava fodida. Massacre! Nazistas não perdoaram. Só sobrevivemos porque não tinham tempo pra fechar a saída do ocidente. Quase perdi tudo graças àquele filho da puta. E Turner ainda não superou isso. Aliás, foi ele quem reportou seus atos. Mas Pearson acha que se fizer de vocês um pelotão modelo, vão limpar isso. É a gente que tá limpando. É, agora tá entendendo. Por isso que ele nunca vai desistir. Ele mataria pra removerem aquilo. Ei, sabe pelo que eu mataria? Um rango decente. Você acabou de comer. Merda numa telha não conta. Ei, que tal um churrasco, hein? Eles nunca tiveram chance. Acho que é um não pro caixão aberto. Ei, é o filho de alguém. Bem, é um sucrute. Daniels tem razão. Nem todos são maus. Eles nos deram Kepler, Mozart, Marlene Dietrich. Eu, assim que eu gosto. E não esqueça das invenções. Tem a máquina de impressão, o microscópio eletrônico. Chucrutes. Vocês estão me matando. Vocês ouviram isso? E está vindo pra cá. Estucas, é caminho! Merda! Merda! Liberem os tanques! Antes de inimigos! Saiam da estrada! Vamos dar a volta! Andando! Temos que proteger nossos Shermans. Aquilo é disparo de arma antiaérea. Vamos capurar uma delas pra derrubar aqueles estucas. Armas do celeiro! Merda! Todos pra baixo! Temos que ativar essa treinadora. Vem, espantando os seus alunos. Vai, vai, vai! ! Alpes do celeiro andar! Vamos lá! 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 Arremessando granada! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Arremessando granada! Vimpo! Vamos lá! 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 Vamos! Vamos lá! 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 Atenção inimiga! Tudo limpo! Cuidado! Tanques aliados passando pelas trincheiras! Outra posição inimiga, logo depois da SEB! Em linha, atrás dos tanques! Todo mundo, lá atrás! Atrás! Fiquem atrás dos tanques! Vamos usar esses rinocerontes! Todos os tanques, avançar! MG42! Fique atrás dos tanques! Avançando pelo lar! Use os tanques como cobertura! Temos o Krutz fugindo da trincheira! Atirador! Atirem no ninho de MG42, lado direito! Fogo! Fogo! Atirem no ninho de MG42, lado direito! Atirem no ninho de MG42! Fique atrás dos tanques! Fique atrás dos tanques! Limbo! Cessar fogo! Cessar fogo! Lançando granada! Avancem adiante! Mais alemães atrás do morro! Tropas inimigas! Chupro desperto no canto! Os alemães estão recuando! Estão correndo! É isso mesmo, alemães! Estamos chegando! Inimigo localizado! Estão atacando! Tank aliado abatido! Levando fogo das PEC 5.8! Atenção delas! Vamos continuar quando as PEC 38 forem eliminadas! Vamos para o Alvin! Eliminem as equipes com PEC 38! Tank, se preparem! Vem cá cá, milho! Juntos para o seu rio! Os inimigos saíram daqui! Estão saindo da cobertura! Acesse ele! Jogando granada! Jogando granada! Vem, Vila! Lenius, tem o kit de primeiro socorro. Lenius, pega o fujo com mira e acerta aquelas packs! Vanda pra cá! Lenius! Isso aí! Mais duas! Lenius, continue assim! Um belo tiro, Lenius! Tank avançando! Temos que barrer as trincheiras! Obrigado pela cobertura, Lenius! Tropas inimigas! Aproximação, moleque! Alemão, sim! Tanks! Açaquinhas trincheiras! Vamos fazer a limpa! Jason! Leva seus soldados e limpa aquelas trincheiras! Entendido! Soldados! Vamos atacar aquelas trincheiras! Tanks! Oh! Tanks! Ei, vocês não se rendem! Tanks! Me dan foralla! Lá! Ais, é o Turner! Eles estão bem. Tenente. Esperem. Comandante se aproximando. Certo. Escuta. A companhia Charlie está sendo atacada. Precisam de munição e apoio. Envie um pelotão agora. Senhor, já estamos com poucos homens. Então fica com menos. Sim, senhor. Merda. Podemos pegar os jips. Vamos precisar do suporte blindado. Tá, esse é o plano. Eris! O Pearson vai te seguir com o esquadrão. Não dá. Recebi ordens do Collins. Vamos para o oeste com o décimo primeiro. Maldição. Os rapazes estão ficando sem tempo. Estão sozinhos. Peguem os jips e saiam. Anda! Certo. Atenção. O Charlie está do lado na merda e nós somos a corda. Vamos. Vamos! Para que lado é Merckley? Só se diga essa estrada. É a vida seguinte. Turma acentuada. Com calma. A estrada se divide adiante. Fica de olho nos chucrutes fugindo. Eles vão dar de cara com a companhia Charlie. Temos que chegar lá antes. Vire à esquerda. Merckley, chucrutes à frente. Continua. Para a direita. Ficarece. Vamos até diante. Nado. Por fogo. Sobe ataque. Precidando de reforço. Estamos encurralados. Fica fundo. Para que lado? Não. Vai reto. Vai reto. Não vamos aguentar muito. Direita. Vai. Suzman, pegue a direção! Eu vou usar essa arma! Jipe de inimigos! É pra já! Jipe de inimigos em frente! Não vamos aguentar muito! Jardim tá colocando conosco! A estrada tá bloqueada! Tem uma brecha! Segure-se! Não vai fazer inimigas! Casa à direita! Vem em frente! Eliminete-se! Coge lá! Aguenta aí! A companhia que abre está na cara! A cavalaria chegou! Eles estão pela casa toda! Mais vindo! Tanto a volta para a esquerda! Não pare! Esse é o seu melhor? Eles estão vendo o outro! Estabeleça um perímetro na estrada! Tudo limpo! Reúnam-se! Já deu de se encontrar assim! Não fica molenga, Murphy! Bem, obrigado por aparecer naquela hora! Agradeço o Capitão Davis! Foram ordens dele! Ok! É muito tarde pra avançar! Parece que conseguiram uma prorrogação! Licença, sargento! Jura? Metade do exército alemão não tá do outro lado desses prédios! Não deveríamos achar um lugar melhor pra montar perímetro? Claro, soldado! Por que não pega um quarto no Hitz para nós? Senhor! Tá assustado! Só isso! Por que não se preocupa com seus próprios problemas? Tipo, como esse lado vai aguentar amanhã? Tô perfeitamente bem, sargento! Daniels! Vê se cuida dele! A única coisa mais perigosa que o inimigo é o orgulho! Descansem, rapazes! Tomamos Merigny na Aurora! Bora!